Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle de Grandes Eventos. A presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração. Acompanhe. Você vê imagens ao vivo da TV NBR, a presidenta Dilma Rousseff conhecendo o Centro Integrado de Comando e Controle de Grandes Eventos inaugurado aqui em Brasília. Todas as cidades-sede dos Jogos da Copa das Confederações vão receber unidades semelhantes a essa. Os meios de segurança pública estão disponíveis nessa tela, isso lá do Rio de Janeiro. Nós temos ali em cima, a senhora pode ver, são câmeras internas, onde está escrito frontal, nas duas primeiras, e interno nas duas outras. São câmeras online, estão ao vivo agora, no Rio de Janeiro. Aquele é o Centro de Comando e Controle do Rio de Janeiro, nessa primeira tela. E na segunda tela são câmeras internas que o Rio de Janeiro tem em cada uma das suas viaturas, são duas mil viaturas. Aquele terceiro quadro é onde as viaturas estão. Os pontinhos verdes são onde as viaturas estão ligadas e ativas, e os cinzas são as viaturas que estão desligadas. O vermelho é o Corpo de Bombeiros. Embaixo... As viaturas vindo são da Polícia Militar? Isso, exatamente. Isso, isso. E a cinza? As cinzas são as viaturas que estão desligadas. Não paradas por algum motivo, estão paradas. Aqui embaixo nós temos, ao vivo, nós ao vivo aqui, vai aparecer o Rio daqui a pouco. Ali a imagem do helicóptero, filmando o Estádio Nacional de Brasília, aquela de cima. Uma visão um pouco mais distante. E, nesse quadro pequeno aqui embaixo, uma visão de zoom no interior do Estádio Nacional de Brasília. Então, é isso. Do campo, né? Exatamente, do campo. Então, mostrando naquele equipamento de magiamento aéreo que nós falamos com a senhora. Esse é o do helicóptero? Isso, do helicóptero, o imagiador aéreo. O helicóptero está parado nem em cima. Exatamente. E aí, mais à frente, a senhora vai poder ver o helicóptero ali, que não é o mesmo desse. Esse aqui é um helicóptero. Esse aqui é o que está pousado da Polícia Rodoviária Federal. O que é que nós vivemos, gente? Isso, é aquele que está ali. Na sala de cima, é ao vivo a sala do Centro de Inteligência Nacional para a Copa das Confederações, da ABIN. Então, é aquela sala onde aquelas pessoas estão trabalhando. É ali na ABIN. Estamos acompanhando ao vivo. Embaixo, a mesma imagem, só que com aquela câmera térmica que havíamos mostrado para a senhora. E um sistema chamado GDF em Ação, do governador Agnello, que também demonstra as áreas todas de operação para a Copa das Confederações, a área do Estádio Nacional. A área vermelha é a área... Isso, a área crítica. A área crítica. Isso. E essa amarela? Essas áreas são divididas em área vermelha, que é a área de uma preocupação, de uma área que é diretamente impactada pela Copa das Confederações, e a área amarela é uma área, por exemplo, ali é uma área de estacionamentos dos veículos de todo o mundo. Então, é uma área que também exige uma atenção especial. Não colocamos na tela, mas aqui é uma matriz de eventos e atividades para todas as atividades que vão ser desenvolvidas pela segurança pública nas seis cidades-sedes. Nós temos a data, qual o evento, qual é a atividade, e vamos checando se ela vai ser cumprida. Qual é o legado que isso fica? Um grande legado. Você poderia explicar qual é? O legado, primeiro, é a possibilidade de oferecer ao policial condições tecnológicas para que ele tenha uma consciência situacional melhor. Então, eu tenho mais dados para tomar decisão. Então, eu tenho a câmera, eu tenho o sistema, eu tenho uma série de dados que me proporcionam a tomada de decisão muito mais adequada. Por outro lado, em todas essas cadeiras aqui estarão sentados representantes não só da segurança pública, mas de outros ministérios, Ministério da Saúde, Ministério das Minas e Energia, ANATEL, ANVISA, que possam ter alguma interferência nos seus assuntos durante a Copa. Então, nós terminamos a Copa do Mundo com um sistema integrado de comando e controle, essa sede aqui interligada com as 12 sedes pelo Brasil, de maneira que as autoridades federais, inclusive, elas podem, em nível estratégico, e falando de Polícia Rodoviária Federal em especial, ter condições de movimentar efetivo, aplicar recurso público de maneira mais inteligente, de maneira mais... porque eu tenho mais dados que me ofereçam. Então, eu tenho, dessa sala, uma possibilidade de ter uma visão nacional de segurança pública. Então, esse é o grande legado que nós passamos a ter. E a mobilidade também, que o acidente, no momento em que ocorrer o acidente, se estiver monitorado, a gente pode imediatamente atuar. Atender as pessoas. Além disso daí? Isso, todas as instituições. Além disso daí também, presidente, uma mudança de cultura, que agora todas as forças trabalhando de maneira integrada, que é absolutamente novo. Esse vai ser um grande legado. Eles vão ficar nesse centro. A Polícia Civil e a Polícia Militar dos Estados também atuarão. Isso, em cada um desses centros. Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, PRF, as Polícias Estaduais e Corpo de Bombeiros, DETRAN, órgãos municipais de trânsito, guardas municipais, Ministério da Defesa, Defesa Civil, todo mundo integrado. As Forças Armadas também terão assento aqui. Terão assento aqui, com certeza. A visão sistêmica de segurança pública. Isso é absolutamente novo. E você só consegue fazer, de fato, a integração, utilizando a tecnologia. Com certeza, com certeza. Só assim? Exatamente. Chama BH, tá bom. Chama BH, tá bom. Já vou colocar nas mãos do senhor, ministro. Não tô aparecendo embaixo ali. Já vou colocar nas mãos do senhor, ministro. Obrigado. Obrigado. O Centro Integrado tem o objetivo de dar condições tecnológicas ao policial para as decisões mais adequadas durante qualquer tipo de eventualidade nos Jogos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, que será aberta aqui em Brasília no próximo sábado. Os centros são equipados com câmeras online e na cidade-sede, também nas viaturas, dentro e fora dos estádios. É possível ter uma visão completa do que ocorre dentro, fora dos estádios e nas redondezas. Obrigado. Obrigado. A senhora Anastasia e o prefeito Márcio Lacerda. Vocês estão escutando? Não estão. Ah, estão? Então, espero que esteja sendo tão interessante para vocês como está sendo para mim, porque fica claro que nós vamos, de fato, conseguir uma integração de todos os órgãos da segurança pública do nosso país. Presidenta, em primeiro lugar, boa tarde para a senhora. Nós aqui com o governador Anastasia, com o prefeito Márcio Lacerda, vimos equipamento semelhante ou idêntico até ao que a senhora viu aí. E as Forças Armadas também estão presentes, com contingente para eventualidades, mas também para combate a terrorismo, outras situações, defesa cibernética. Mas o importante que eu gostaria de frisar nessas conversas que eu tive com o governador, com o prefeito e também com o comandante aqui da região militar é o perfeito entrosamento, não só entre os órgãos federais, o que também é natural, mas com os órgãos também estaduais e municipais de segurança pública. Eu acho que essa é uma demonstração de que o Brasil é capaz de agir unido sempre que se trata de um grande evento em que a imagem do nosso país está sendo exposta e que o conforto dos cidadãos brasileiros também tem que ser garantido. Então, é uma excelente oportunidade estar aqui em Minas e poder presenciar essa boa coordenação. Estamos aqui em Minas Gerais, prontos de pé à ordem para fazer uma belíssima Copa das Confederações. Quero agradecer muito a visita do ministro Celso Amorim, que aqui representa a Vossa Excelência e seu governo, saudar o prefeito e dizer que estamos muito integrados nesse trabalho. Agradecer muito ao ministro da Justiça, que tem sido grande parceiro de Minas Gerais nas questões da segurança e, em especial, na Copa. Muito obrigado e aqui vamos fazer um trabalho muito importante. Estamos aguardando a visita de Vossa Excelência, se Deus quiser, para outros jogos também. Muito obrigado. Um abraço a todos. Senhora Presidente, em nome de Belo Horizonte, eu queria me congratular com a senhora que, pelo governo federal, fez esse brilhante trabalho de coordenação, de articulação com as outras esferas de governo, com todos os estados e capitais envolvidos na questão da Copa. E eu tenho certeza que um dos principais legados que teremos será essa capacidade de prevenção e de resposta nas questões de segurança de todos os tipos. E podemos, portanto, garantir à nossa população e àqueles que nos visitam mais tranquilidade em todos os momentos. Muito obrigado. Ministro Celso Amorim, governador Anastasia e prefeito Márcio Lacerda. Primeiro, eu queria cumprimentá-los e dizer da minha alegria de estar aqui, de Brasília, falando com Minas Gerais. Acredito que uma das grandes questões que a população brasileira levanta em relação aos grandes eventos, Copa e Olimpíada, é, primeiro, nós termos capacidade de mostrar que vamos fazer uma Copa das Confederações, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada segura. E, segundo, que vamos deixar um grande legado para a população brasileira sobre a forma da integração dos órgãos de segurança pública, da União, dos estados e dos municípios. E, falando pela União, eu considero muito importante a integração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, com os órgãos da defesa, as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E, também, muito importante e relevante essa integração com as polícias civis e militares e com as polícias municipais. Enfim, com todos os órgãos de segurança para garantir ao país que nós estamos ganhando um passo nessa trajetória da questão da segurança pública, do combate, da garantia da segurança pública para a nossa população. A integração que a tecnologia permite que nós tenhamos, e hoje aqui estamos diante de uma prova, principalmente no caso dos grandes eventos, mas também no dia a dia da população, ela tem um marco hoje. Eu desejo que nós todos tenhamos a Copa das Confederações mais segura, mostrando ao mundo que o Brasil é um país vencedor e seu povo, seus governadores, seus prefeitos e os órgãos federais participam dessa jornada de vitória que eleva a qualidade da segurança pública do nosso país. Eu queria passar a palavra, primeiro, para o governador e, depois, o governador aqui do Distrito Federal, o governador Agnello e, depois, para o ministro da Justiça, Zé Eduardo. Boa tarde a todos. Nossa querida presidenta Dilma, nosso ministro da Justiça, que eu cumprimento, junto com a ministra da Casa Civil, a todos os ministros, Celso Amorim, nosso ministro, nosso governador Anastasia de Minas, Márcio Lacerda, nosso prefeito de Belo Horizonte. Quero dizer que é uma honra muito grande para Brasília, e eu tenho certeza que, para todas as cidades-sedes, receber esses equipamentos que estamos recebendo hoje, presidente. São equipamentos importantes que, junto com as estruturas que nós temos nos estados, com a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Detran, Defesa Civil, nós estaremos melhor estruturados, melhor preparados para esse grande evento e vamos representar o nosso país, junto a todo o mundo, de uma forma muito segura para a nossa população e para também os turistas, os nossos visitantes. Portanto, esses carros com alta tecnologia e, sobretudo, os equipamentos e a integração das nossas polícias com a Polícia Federal, com todos os órgãos de segurança federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal e também as Forças Armadas, eu tenho segurança absoluta que faremos um evento seguro, um evento organizado, muito profissional e que elevará o nosso país em todo o mundo. Portanto, quero dar um abraço especial, agradecer à nossa presidenta, porque, realmente, a ajuda federal e a coordenação federal dessas iniciativas fortalece muito a segurança pública daqui e, eu tenho certeza, das cidades-sedes da Copa. Obrigada. Bom, senhora presidenta, senhor governador, querido governador Anastasia, Celso Amorim, companheiro permanente das nossas jornadas, prefeito Márcio Nacerda, a segurança pública hoje é um problema, presidenta, no mundo, como a senhora bem sabe. E, no Brasil, esse problema se revela em duas questões importantes, integração e gestão. De certa forma, presidenta, esse equipamento que nós estamos aqui, que o governador Anastasia, Celso Amorim e o prefeito estão lá em Belo Horizonte e outros que nós estamos, nesse momento, entregando à sociedade brasileira, eles representam uma resposta a essas duas questões. Eles representam, governador Agnello, um sonho para quem trabalha em segurança pública. Sempre se perguntava quando que o Ministério da Justiça, com as suas forças, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança, estariam junto com as forças armadas. Muitos achavam que era impossível isso, presidente. Se perguntava quando que estarão juntos as forças federais com as forças estaduais e com as guardas municipais ou metropolitanas. Se achava isso impossível. Eu acho que nós estamos, nesse momento, mostrando, nesta parceria com os governos estaduais, com as prefeituras, nessa junção de forças entre as polícias e as forças armadas, que isto é possível. Que é possível atuar integrado. Que é possível, respeitando as linhas de comando, atuarmos com divisão de tarefas. Sempre numa coordenação, seguindo o exemplo daquilo que no mundo nós temos. Nesse centro em que nós estamos aqui, presidenta, nós vamos ter todas essas forças representadas. E mais, uma conexão direta com outros serviços. Se, por exemplo, nós tivermos um acidente e a polícia tiver que socorrer, imediatamente o serviço de saúde localizará as vacas dos hospitais que estão em aberto para já remover as pessoas para lá. Nós temos condições tecnológicas, e aí isso fica evidente pelos equipamentos que estão vendo, em um espaço de quilômetros, saber a pessoa que está fazendo. E tudo isso é filmado, e se é doidade de pobre, 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 policiais, policiais, quando se investigar a fatos e dos líderes de lixo. Portanto, eu acho que, nesse momento, governo federal, governos estaduais, prefeituras, estão dando uma resposta de Estado. A resposta de que é possível, sim, no Brasil, nós fazermos grandes eventos com segurança. Mas mais que isso, depois dos grandes eventos, isso ficará para a segurança pública. Ficará para o povo, ficará no combate à criminalidade, no combate ao crime organizado, no controle das fronteiras. Então, portanto, eu quero cumprimentá-la, Presidenta, pela iniciativa. São, na área de segurança, R$ 1,8 bilhão de investimento, tanto para nós, do Ministério da Justiça, como para o Ministério da Defesa. E eu garanto à senhora, nós teremos um excelente padrão de segurança nos grandes eventos. Mas, mais que isso, a segurança pública do Brasil sai engrandecida a partir dessas duas premissas. integração e gestão, definindo-se com equipamentos de modernidade, a melhor forma de combate à violência e ao crime organizado. Um abraço para vocês. Eu desejo ao ministro Celso Amorim, ao governador Anastasia e ao prefeito Márcio Lacerda, um grande evento na Copa das Confederações. Espero que nós possamos assistir muitas vitórias do Brasil. Um abraço a vocês. Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde. Brasília está ouvindo. Boa tarde, presidente Dilma. Boa tarde, Aldo Rebelo. E boa tarde, vice-governador Pezão. Vice-Pezão, com o nosso secretário Mariano Beltrame, com o comandante militar do Leste, general Modesto, e é impressionante, presidente Dilma, a visão aqui de dentro do Centro Integrado de Comando e Controle no Rio de Janeiro. É uma visão futurista, é possível acompanhar as operações de segurança ao vivo. Nós já visitamos uma das unidades entregues na tarde de hoje, uma das unidades móveis. Essas unidades estarão a serviço não apenas desses eventos esportivos, da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Essas unidades estarão a serviço da segurança pública do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e de vários serviços que serão integrados através desses equipamentos e sobre os quais, naturalmente, o nosso governador Sérgio Cabral vai falar com muita propriedade. É uma grande alegria, é uma visão muito otimista do serviço de segurança que pode ser oferecido à população do Rio, aos turistas, aos visitantes, às delegações, nesse equipamento, nesse prédio e com aquilo que nós pudemos testemunhar aqui na tarde de hoje. Uma boa tarde. Vou passar aqui ao nosso querido governador Sérgio Cabral. Boa tarde, presidenta Dilma, querida amiga. Boa tarde, ministro Cardoso. Boa tarde, governador Agnello. Eu estou aqui com os crete do Rio de Janeiro, comandado pelo Centro Avante Aldo Rebello, junto com o meu vice-governador Pesão, nosso secretário Beltrame, nosso general Modesto, a chefe da Polícia Federal, doutora Diana. Aqui, presidenta, a gente, semana passada, teve o prazer de receber o ministro Cardoso, inaugurando a primeira fase, que é a fase voltada para os grandes eventos do Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro. É, de fato, um investimento de fôlego, feito, como sempre, tudo aqui no Rio de Janeiro a quatro mãos, entre o governo da senhora e o nosso governo. E aqui nós temos o prazer de receber para a Copa das Confederações o Centro Nacional de Comando e Controle, funcionará, não sei se a câmera pode mostrar daquele lado de lá, é vidro com vidro, não sei se dá para mostrar, e do lado de cá vai funcionar o Centro Regional de Comando e Controle. É tecnologia de última geração, comandada pelo subsecretário e policial federal Edival Novaes e a sua equipe. E aqui, esse Centro Integrado de Comando e Controle, ele tem não só o papel dos grandes eventos, como também ele terá permanentemente aqui em torno de 1.500 pessoas circulando diariamente após os grandes eventos, após Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude Católica, porque aqui nós teremos, presidenta, o sistema de atendimento da Polícia Militar 190. A Polícia Militar está aqui com o seu comandante, o Coronel Costa Filho. Aqui nós teremos esse serviço que atende a milhares de pessoas diariamente, funcionando aqui dentro, 24 horas. Teremos também o serviço do SAMU aqui dentro. O Rio de Janeiro tem essa característica, é o único estado da federação em que o governo do estado administra o SAMU da capital. E é muito bem administrado pelo Corpo dos Bombeiros, que também terá aqui, está aqui o secretário de Defesa Civil, Sérgio Simões, aqui também terá uma base gigantesca para o SAMU e para o serviço de ambulâncias do Corpo de Bombeiros, propriamente dito. Além disso, todo o sistema de transporte da cidade e da região metropolitana estarão integrados aqui. Nós teremos aqui uma estrutura da Agência Reguladora de Transportes, com todas as imagens dos trens, do metrô, das barcas, dos ônibus, integrados conosco. O Centro de Comando e Controle, o Centro de Controle da Prefeitura, o Centro Operacional de Controle da Prefeitura, que é excepcional do prefeito Eduardo Paes, que fica próximo daqui, a menos de um quilômetro, também as suas imagens estão integradas nas imagens do nosso painel de controle. A Polícia Rodoviária Federal, que se faz presente aqui, também terá um espaço permanente aqui no Centro Integrado de Comando e Controle. Portanto, Presidenta, todas as forças terão oportunidade de trabalhar aqui. Há uma sala de crise muito interessante no andar de cima, para momentos em que houver necessidade. E, a partir de agora, nós passamos esses centros, o comando é do Governo Federal, com o Centro Nacional, estaremos juntos aqui, integrados com as Forças Armadas, com o Exército Brasileiro, com a Marinha, com a Aeronáutica, integrados com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal aqui também junto. Enfim, é realmente um legado fantástico que fizemos a quatro mãos, o nosso governo e o governo da senhora. E, por último, e não menos importante, agradecer aos Centros de Comando e Controle Imóveis. Fizemos uma visita, ficaram extraordinários. Quero dar parabéns ao Zé Eduardo Cardoso e à sua equipe e à senhora, porque realmente ficou muito bom. Alta tecnologia, que vai estar integrada ao nosso Centro de Comando e Controle. Então, portanto, servirá o tempo inteiro como um back-office do nosso trabalho, como uma réplica do nosso trabalho, ou não, ou individualmente, ou integrado aqui. São equipamentos de última geração que a gente agradece, Mariano Beltrame, a nossa equipe de segurança, Defesa Civil, por mais essa parceria. Um golaço que, sem dúvida, só o Neymar será capaz de fazer durante a Copa das Confederações. Agora, um abraço a todos. Eu queria cumprimentar o nosso governador, Sérgio Cabral, o nosso ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, e dizer que nós estamos aqui muito felizes. Sabe por quê? Governador Sérgio Cabral e ministro Aldo, juntamente com o Pesão, vice-governador, e com o Mariano Beltrame, e também o representante das Forças Armadas. Nós estamos aqui com o governador, aqui o governador do Distrito Federal, o governador Agnello, o ministro Zé Eduardo, a ministra Gleice, a diretora da Polícia Rodoviária Federal, vários integrantes dos órgãos de segurança, tanto ligados ao governo estadual, como também os órgãos que compõem o Ministério da Justiça. Uma coisa, Sérgio Cabral, eu acho que fica claro nessa inauguração. O fato de que, com essa medida, nós damos mais um passo para colocar a tecnologia a serviço da segurança pública do nosso país. E isso vai trazer, primeiro, maior integração entre nós. Maior integração, eu há pouco falei com o governador Anastasia, com o prefeito Márcio Lacerda, e o ministro da Defesa, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Mas vai trazer uma integração muito grande, tanto dentro dos próprios órgãos do governo federal, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, e também todos os meus ministérios, como também, junto com os governos estaduais e com as prefeituras. Eu acho que nós damos um salto, não só provando que o Brasil é capaz de fazer, não só dentro do campo de futebol, mas fora dele, uma Copa das Confederações, uma Copa do Mundo de qualidade. E isso é o grande legado que nós vamos deixar para a população brasileira. Um legado em que nós damos um passo à frente na questão da segurança pública, mostrando que o Brasil vai combater o crime organizado, vai também resgatar pessoas e atender a população, utilizando o que há de melhor. Você aí deu o exemplo do SAMU, o exemplo da visão que, a partir do momento que você integra o transporte, você tem a respeito do que está acontecendo nos metrôs e nos órgãos de transporte, nos diferentes meios de transporte de massa. Nós também iremos ter essa capacidade de integração. Acho que nós iremos todos, nacionalmente, dar um grande passo, utilizando o que há de mais moderno na tecnologia. Eu vi aqui, hoje, um conjunto de equipamentos que me traz o conforto de saber que o Brasil dá um passo na capacidade de inteligência, no controle de grandes eventos, também no controle de todos os processos que podem levar em segurança à população. Nós sabemos que a população quer, como direito do cidadão, o direito à segurança pública. A pior coisa que pode acontecer num país é essa sensação de insegurança. Acho que o Rio de Janeiro está de parabéns. Vocês deram grandes passos aí no Rio de Janeiro, com as UPPs. Vocês fizeram algo que muitas pessoas no Brasil, de forma incrédula, acreditavam que jamais conseguiríamos, e provaram que é possível. Com esse equipamento, hoje, eu asseguro que nós teremos um país mais seguro. E o povo pode ficar tranquilo, porque muita gente pergunta o que é que nós vamos ganhar, afinal de contas, com essa Copa do Mundo. Primeiro, a alegria, a imensa alegria que o futebol dá a todos os brasileiros. Mas, sobretudo, nós vamos ganhar em melhoria concreta da condição de segurança pública. Eu vi aqui, desde equipamentos fantásticos para o corpo de bombeiro, como alargadores e instrumentos que permitem que você chegue, por exemplo, a uma pessoa que está num desastre de automóvel e assegure o resgate dessa pessoa, de uma forma a diminuir o trauma que ela já teve com o desastre, e facilitando o atendimento dela. Eu considero, portanto, que nessa Copa das Confederações, esses seis estados que dão um passo nessa direção, e o fato do governo federal ter contribuído com todos esses equipamentos é algo extremamente relevante para o país. Eu vou passar a palavra para o governador Agnello, e depois eu peço que o governador passe a palavra para o ministro da Justiça. Só cumprimentar a nossa querida presidente novamente aqui, o nosso ministro Zé Eduardo Cardoso, dar um abraço especial ao ministro Aldo, ao governador Sérgio Cabral, Fezão, toda a equipe aí do governo do Rio, e dizer da nossa alegria também, Sérgio Cabral, como você aí no Rio, de poder estar recebendo todos esses equipamentos, melhorando a segurança pública aqui, integrando todos os órgãos da segurança com os órgãos de segurança pública do governo federal, e sob a coordenação da nossa presidenta, de fato acumular aqui um legado extraordinário com esse evento, em uma área estratégica, que precisa, de fato, de tecnologia, de integração, de gestão, e, sobretudo, proteção para o nosso cidadão. Eu não tenho dúvida que esse é um dos legados, entre tantos outros, no incentivo à nossa economia, ao turismo, ao desenvolvimento do esporte no Brasil, e uma inserção no nosso país, de uma forma muito altiva, junto ao mundo. Então, quero só dar esse abraço a todos vocês aí, congratular com essa vitória muito grande, e parabenizar a nossa presidenta por essa coordenação e essa conquista na área da segurança pública nacional. Presidenta, governadora Guinelo, vocês já falaram tudo o que eu podia falar, eu só quero dar um agradecimento especial ao meu querido amigo governador Sérgio Cabral, ao vice Pesão. Presidenta, é muito bom trabalhar com eles. Quando a gente senta junto, a gente conversa, tem um desafio para fazer, é um prazer estar com esses companheiros, enfrentando o crime organizado, com a coragem que o governador tem mostrado, e com essa fraternidade que nós temos. Acho que, Sérgio, você está dando uma lição para o Brasil muito importante, como a gente deve lidar com segurança pública. Até porque tem um grande secretário de segurança pública, Mariano Beltrán, meu amigo, que está aí, e que a Polícia Federal tem muito orgulho de ter um homem como esse aí no Rio de Janeiro. Mariano, parabéns pelo trabalho brilhante que você está fazendo. Eu quero agradecer também a minha equipe da Secretaria de Grandes Eventos, o doutor Caetano, todo o pessoal com ele, Leandro Daiello, Maria Alice, Regina Miki, e vocês sabem que nós estamos juntos porque temos o mesmo objetivo, que é dar uma melhor vida para todos os brasileiros, para todos os cariocas, e ter grandes jogos, grandes eventos. Obrigado, Sérgio, obrigado, Pezão, obrigado, Beltrame. Vamos continuar juntos porque a luta é a mesma. Obrigado. Você vê imagens ao vivo da TVNBR, aqui na TVNBR, da presidenta Dilma Rousseff, que está dentro do Centro Integrado de Comando e Controle de Grandes Eventos, a unidade aqui do Distrito Federal, Brasília, que vai receber o primeiro jogo da Copa das Confederações no próximo sábado, que será a inauguração do torneio aqui no Brasil. A presidenta foi conhecer esse Centro Integrado e como ele funciona junto com os outros, com as outras cidades-sede. Você acompanhou ao vivo o lançamento da unidade de Brasília dos Centros Integrados de Comando e Controle de Grandes Eventos. A presidenta Dilma Rousseff conheceu o Centro Integrado de Brasília e acompanhou um link interativo com os Centros de Comando e Controle de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.